Música Música Aê, aê, aê A mina é um colégio Que se aprende a ler Aê, aê, aê A mina é um colégio Que se aprende a ler A mina tem colégio Tem carta de ABC A mina tem saber Pra quem não sabe aprender A mina tem colégio Tem carta de ABC A mina tem saber Pra quem não sabe Aê, aê, aê A mina é um colégio Que se aprende a ler Aê, aê, aê A mina é um colégio A mina tem colégio Que se aprende a ler Dos set Hox A mina tem colégio Que se aprende a ler A América tem colégio Airim A mina tem colégio Que se aprende a ler Que se aprende a ler A lire A mina tem colégio Música 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 Música